Saudações, camaradas, temos um pouco de informação e alegria aqui. Voltamos depois de um hiato, momento de introspecção com os nossos mestres anciões. Isso não acontece porque desejamos, mas porque temos protocolos a serem cumpridos, e assim o fazemos em respeito àqueles que nos guiam e orientam, especialmente no que diz respeito a esse paraíso que vocês chamam de terra. Viemos com informações acerca do que se tem visto acontecer na Mãe Terra, esse divino reino. Os sapecas trapalhões, em suas expressões das trevas, têm tentado sufocar seu planeta até a morte. Mas informamos que isso vai parar, porque eles não esperam o que está pronto para eles, bem ali no virar da esquina. São tempos de grande agitação neste reino, pois eles, aqueles sapecas perpetradores de maldades incendiárias, sabem que o alinhamento cósmico se aproxima e não tem nada que eles possam fazer, se não tentar fazer o máximo que conseguirem de destruição. Oh! Esses tempos estão terminando. Aleluia! Isso é uma medida desesperada, pois sabem também que muitos de vocês, os nossos aliados, costumam se abalar demasiadamente e, às vezes, perdem as esperanças em situações como essa. Jamais se deixem abater, camaradas aliados. São tempos onde este reino precisa de cada um de vocês com voz ativa e força de vontade, para que as transformações possam ocorrer. É necessário mais do que só palavras. Ações, queridos, é necessário alma, é necessário fé, é necessário confiança neste plano maior. Este reino tem se alinhado com o centro galáctico e isso vai ocasionar uma agitação como nunca vocês experimentaram antes. Risos. Vocês estão caminhando para um ano de caça, mas desta vez, a caça não serão vocês, mas aqueles que por éons de tempo têm perseguido a humanidade. Haverá uma grande agitação nos bastidores deste reino, e alguns reis cairão, inesperadamente, porque não poderão suportar as pressões dos cavaleiros que serão enviados a este reino para as devidas buscas e apreensões de sapecas trapalhões devidos. Aleluia! Por mais que não pareça, queridos aliados, vocês adentram em um grande momento de transformação. O fogo irá cessar e os responsáveis serão cercados. Há uma conspiração para a venda do seu oxigênio. Oh, que loucura! Mas isso não vai entrar em vigor de forma alguma. Na lista de atrocidades cometidas e os sapecas trapalhões que, em treva, sinalizam em fogo para os seus senhores, em pedido de socorro. Oh, não! Seus senhores nem estão aqui mais para ouvi-los, sapecas trapalhões. Nós já resolvemos isso. Ouçam a frota prateada que fala agora através de neva. Não há qualquer chance de vocês, com as suas ritualísticas e suas oferendas de fogo diabólico, assumirem este planeta. Oh, não vão! Ouçam a frota prateada através de neva. Neste momento, nós temos os decretos do Criador. Não haverá vitória das trevas sobre os povos da Terra. Não haverá! Ouçam o que a frota prateada fala. Neste momento, ouçam a voz do espaço através de neva. Existe muita insatisfação por parte daqueles que não olham para o coração e necessidades dos povos da Terra da superfície neste reino. Esses sapecas insatisfeitos conspiram alimentados por suas insatisfações e abrem também as portas que alimentam entradas de entidades demoníacas e destruidoras. Queridos aliados da Terra, eles não obterão êxito. Isso é um decreto dos céus, e as armadilhas que os sapecas trapalhões montaram serão desmontadas por seus próprios egos que os confundiram. Aleluia! A luz irá trazer o necessário para que tudo se encaixe, e a lei cósmica será honrada. Não tenham dúvida disso. Queridos camaradas aliados da Terra, representantes dos poderes divinos, vocês carregam selos de luz em seus corações e estão marcados pela força do amor, e precisam se unir a cada dia pelo bem deste reino. Há muitas histórias ainda a serem contadas acerca do porquê tantas coisas ainda acontecem para tentar tirá-los do seu eixo central, e esse tempo está ao virar da esquina. Enquanto isso, assumam posse do seu poder divino, e sejam a voz e a ação para a mudança de eras. O alinhamento está preparado. Esse reino gritará a sua liberdade das forças das trevas, e finalmente, a paz terá lugar. Nós estamos assumindo posições importantes em todo o planeta, a fim de garantir que obtenham êxito em seus empreendimentos. Confia nas forças do céu que estão na administração dessa trajetória, e não há qualquer chance dos indiabrados sapecas trapalhões assumirem o controle da Terra. Oh, não há! Há uma frota especial dentre as nossas infinidades de frotas na galáxia encarregada de caçar, e prendê-los em um determinado momento apropriado. Nós dissemos, com a permissão dos Mestres Anciões, 2025 trará a força regente de finalizações definitivas, e preparará cada um de vocês para novos starts. São tempos de mudanças sem precedentes. Aleluia! Aleluia! Os céus cantam hosana pela glória do Criador, reassumindo a direção dos corações dos povos da Terra. O nublado em suas cabeças finalmente começará a dissipar, porque a luz do Criador irá clarear as suas ideias. Aleluia! Confia nos processos de curas que estão em andamento, e os nossos Mestres Anciãos dizem que há grandes portais se abrindo, e trazendo para esse reino, seres angelicais que irão auxiliar cada um de vocês. Queridos aliados, em seus exercícios de cura, aleluia, aleluia, mais ferramentas serão entregues para o equilíbrio, e este reino, finalmente, possa se libertar das armadilhas dos que pertencem às trevas. Aliados, queridos, há mais informação aqui. Muitos daqueles que se acham grandes começarão a cair pelo derretimento dos seus próprios egos, e irão escorregar na inconsciência e irresponsabilidade dos seus atos. Aleluia! O efeito dominó iniciará, e vocês vão ver muita coisa escondida a ser revelada. Ó, camaradas aliados, é bom que tenham risos, boas máscaras, porque vai subir o mau cheiro miásmico dessas ações nefastas desses que se acham donos deste reino, mas que agora deparam-se com as ruínas inevitáveis dos seus impérios diabólicos. Aleluia! Aleluia! O plano divino nunca foi engavetado, queridos, jamais foi engavetado. A lei de Deus perpétua pelos séculos e séculos sem fim. Hosana! Hosana! A vitória do amor deste reino está próxima, e definitivamente, vocês verão as mudanças inevitáveis em andamento. Verão as quedas daqueles chamados de grandes, verão sistemas que se auto-intitulam soberano, salvador, desmoronar, e vocês, aliados das nossas frotas, precisarão ter os seus pés bem ancorados no chão, pois a sua tranquilidade guiará a muitos que acreditaram naqueles que disseram ser os seus salvadores. Aleluia! Os céus cantam Hosana, Hosana, Aleluia! podem não ouvir as trombetas tocando agora, mas os anjos estão em festa anunciando a chegada de um novo tempo. Aleluia! As cavernas onde ele, esses sapecas trapalhões, que de grande, só tem os seus egos, essas cavernas onde eles esperam se esconder, já estão todas catalogadas. Nossos sistemas estão bem emparelhados com todas as suas ações, e aqueles que tentam se esconder não poderão se esconder de nós. Nós vemos cada um deles, os seus planos, e como cercá-los. Ó camaradas aliados! Confiem no poder dos céus! Está tudo sob controle! Cada um de vocês, na superfície e dos demais reinos e subreinos deste plano, nos dão a segurança de que temos bons amigos na Terra, que nos servem como aparadores energéticos, para darmos continuidade em nossa missão, que é de todos nós, como a Federação Unida de Planetas Confederados, sim, pois este reino divino está entrando nessa categoria. Aleluia! Vocês estão recebendo energias de portal nesse dia. Todos os eclipses são portais de comunicação dos céus para este reino. Reforça-se a alianças do Altíssimo com a Terra. Há muito direcionamento de ondas especiais para ajustes em seus DNAs. É isso que o seu Sol faz. Ele alinha o seu DNA. Ele calibra. Ele purifica. A Lua, sua mãe, unificada ao Sol, potencializa as suas forças espirituais mais profundas. Queridos aliados, especialmente hoje, e além disso, vocês terão o seu inconsciente exposto, e até o final do ano, neste calendário seu, gregoriano, vocês verão as sombras ocultas do seu inconsciente tomarem lugar no seu consciente, e finalmente, vocês poderão vê-las com clareza e curá-las. Hosana! Os céus cantam Hosana por suas libertações das trevas. Aleluia! Esse eclipse também irá mexer com os pecados financeiros, porque muita coisa precisa ser ajustada. E as forças que se movem através desse portal irão colocar alguns pingos nos is. Vocês estão no limiar de uma grande transformação, e essa transformação será através do silenciar das tecnologias. Ouçam a frota prateada através de neva. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem coração para sentir, que sinta. Quem tem alma, observem-na. Aleluia! Não passará esta geração sem que tais coisas se manifestem, pois isso é um decreto do Criador Altíssimo. Seus cardíacos estão sendo mexidos com esse portal, e agora, neste momento, seus cardíacos pulsam com o sol, risos. Seus chakras frontais também. Sua pineal? Nem se fala. Risos. Há muito trabalho a ser feito, camaradas aliados. Há muitas pessoas também desejando serem aceitas e amadas, e esses portais irão revelar a verdade dos seus verdadeiros amores, e incentivá-los ao cultivo próprio deste amor, ou amor próprio. Aleluia! Vocês precisam se amar. É hora de recomeçar algumas coisas, de encerrarem alguns ciclos, e darem o pontapé inicial em novos projetos, camaradas aliados. É o momento para equilibrar as coisas. Deixem ir o que não serve mais a vocês, neste reino. É hora de prometer para si mesmos as coisas boas, as melhores, porque é o que cada um de vocês merece, as dádivas dos céus, queridos aliados, é o que vocês merecem. Contratos não amorosos serão quebrados. Oh, sim! Permitam que assim seja, pois os céus apoiam as suas decisões inovadoras que honram vocês, cada um de vocês, aliados, como as almas soberanas que são. Um ciclo de dois anos se encerra nesse ponto. Aleluia! Ouçam a frota prateada através de neva nesse momento de transmissão direta. Aleluia! Ouçam essas verdades. O 1111 também se aproxima. O portal ascensional. Aleluia! E as forças continuarão se movendo até o final do seu ano gregoriano, quando vocês adentrarão, num ano mestre, do GNA, quando grandes ativações do seu DNA galáctico estarão em andamento. Aleluia! 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 Os céus cantam hosana. É o bastante por agora. Há mais informações vindo de ambientes confiáveis. Estejam prontos. Sempre. Nós iremos informando mais e mais, à medida que os nossos mestres e instrutores anciões autorizarem. É uma mensagem direta, pois estávamos com saudades desse contato com vocês. Estamos felizes com o decorrer das coisas e com as revoluções necessárias em andamento. Mesmo parecendo distantes, estamos mais perto do que nunca, adiantando alguns protocolos para o momento chave, quando, enfim, poderemos nos encontrar frente a frente, novamente, sem as camadas que nos separam. Enquanto isso, como dissemos antes, busquem-nos nas zonas mais rurais. Facilita para nós. Tomem cuidado com os lobos em peles de cordeiro, pois poderão tentar se passar por nós, assim como por transmissores das nossas mensagens. É como dizem os seus livros sagrados. Se, pois, alguém vos disser, Eis aqui o Cristo. Ou, Ei-lo aí. Não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios. De modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 23, 24. Alertai, camaradas aliados. Alertai. A cada dia, um novo dominó cai, e empurra outro para o movimento seguinte. É o ciclo do crescimento, e expansão contínua de todas as nossas almas cósmicas. Continuem dando, sem medo, os passos que precisam ser dados, entendendo que certos recuos são necessários. Isso não significa perda, mas sim uma ação estratégica. Saibam quando parar ou recuar. Usem a sabedoria. Um passo atrás, às vezes, é necessário para dois longos adiante. Creiam. As fronteiras estão sendo desmanchadas. A unificação está próxima. O amor prevalecerá. Os céus decretaram, e assim será. Isso não é uma simples vontade nossa. Isso é um decreto. Saibam disso, camaradas. Ó, queridos. Saibam que as incontáveis fontes e a prosperidade sem fim dos céus, na verdade, são suas. Retornaremos quando for apropriado. É bom falar com vocês. Novamente. Sempre é. Vemo-nos por aí. Bye bye. Rafael. Neva Gabriel R.L. Grata. Amados camaradas de luz. Amados. No organismo é... No organismo é... Legenda Adriana Zanotto